Quero aqui chamar a atenção da população coitaense, quem me conhece sabe que eu não faço política para puxar saco de ninguém, sempre estarei e vou estar ao lado do povo. Quero chamar a atenção dos contribuintes que devem ao município, que esse projeto aqui é para beneficiar vocês, contribuintes, que parcelar em prazos maiores, para que vocês possam pagar sem passar necessidades. O projeto que o governo enviou para essa casa são de 2 a 6 parcelas. Se o contribuinte deve 13 mil, ele não teve condições de pagar. Em 6 parcelas, se ele dividir em 6 parcelas, automaticamente vai faltar alguma coisa na casa dele. O nosso projeto, a nossa emenda aqui, é de 20 a 60 meses, para que o contribuinte pague parcelado, que venha quitar seu débito com o município. Fui procurado por vários comerciantes, acho que todos os vereadores aqui foram procurados pelos comerciantes. Tem açougueiro, que recebeu a notificação de 13 mil, de 14 mil, tem comerciante que recebeu a dívida de 22 mil. 22 mil, se ele deve o dinheiro, porque ele não teve condições de quitar com o município. Muitos querem quitar com o município. Muitos querem quitar. Aqui muitos me procuraram e falaram, ô vereador, temos interesse em quitar, mas precisamos de prazos maiores. A nossa intenção é aumentar os prazos de 20 a 60 parcelas, para que o contribuinte tenha condições de quitar o seu débito e não faltar nada no seu lar, não faltar o pão na sua mesa, não faltar a sua carne no seu almoço. Mas ele quer pagar, ele quer quitar, ele quer pagar a dívida com o município. Mas em seis parcelas, em seis parcelas não tem condições. Quem deve de 13 mil a 22 mil, não tem condições, não tem condições de quitar em seis vezes. Não tem condições de quitar em seis vezes, é isso. A população tem que ver agora, tem que prestar atenção, quem é que está a favor e contra a vocês contribuintes. O que nós queremos aqui é parcelar de 20 a 60 meses, para que o contribuinte possa quitar seu débito com o município. O projeto que chegou do governo, só foram de duas a seis parcelas. Então o que pensamos é em beneficiar o contribuinte que tem interesse em quitar o seu débito com o município.